BELÉ A CUPIGA DOÁ 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 Tecnologia 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 Que leu a jupe, aquela coisa, que gui o meu sentimento. Me dê-tê-tá, que tiga-tá me dar o destino na farda, Próximo, que é a jupe, que é a jupe, que é o meu sentimento. Me te com ali catedra o abenco, te com a igreja o papá Amém. 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 Amém.